Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Apontes e hoje eu trago mais notícias de Free Fire. Como sempre, muitas novidades, novidades bem bacanas você encontra aqui no nosso canal. Então se você gosta de novidades, principalmente do jogo Free Fire, ou até mesmo tutoriais, vídeos de aplicativos, dicas de informática e muito mais, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder nenhum dos vídeos que está acontecendo aqui. Para isso basta clicar naquele botãozinho grande que tem lá embaixo escrito inscrever-se e ativar as notificações para você não perder, beleza? É um conteúdo bem diverso que você vai encontrar aqui, beleza? Como você viu no título aí, tem novidades aqui no Free Fire, mano. Bem galera, depois daquele alvoroço que foi o lançamento da nova skin lá do Hayato, bem como as mudanças no mapa Bermuda, onde foi colocada aquela nova parte lá do mapa que é o observatório, né? E não só isso também, como aquelas pistas de lançamento, prancha de lançamento ou plataforma de lançamento, eu não sei como é que ele se chama ainda aquilo ao certo, né? Que foi colocada e espalhada aí no mapa. Além, é claro, dos dragões voando e tudo ali pelo mapa também, que ninguém sabe para que serve. Agora galera, vem mais novidade aí, tá? A Garena lançou ontem o vídeo da nova skin que vai vir aí no Diamante Royale. Para combinar com a atual skin do Diamante Royale, né? Que é a da Imperatriz Divina, agora é a vez da skin masculina, galera, tá? Então vai vir uma skin masculina, eu acho que você já deve ter visto o vídeo. Se você não viu, eu vou estar passando aí alguns trechinhos dele aí, muito bacana, e no final do vídeo vai ter o vídeo completo aí para você assistir ele, beleza? Essa nova skin, ela se chama Espada do Rei, né? É uma skin aí bem bacana para combinar até com a skin anterior, que é a da Imperatriz, Imperatriz Divina, né? Que foi lançada também lá no Diamante Royale. Agora vai vir essa nova aí no Diamante Royale. A previsão de data de lançamento dela, a previsão ou a certeza, é dia 30, 30 de março agora. É dia 30 de março agora, sábado, que vai lançar lá no Diamante Royale, tá? E na madrugada de hoje, dia 29 de março, dia que eu estou gravando esse vídeo, a Garena, tanto em Indonésia como a Garena de Singapura e várias outras Garena aí, inclusive eu acho que a brasileira que ainda não lançou, mas talvez, eu acho que hoje cedo, depois das 8 horas da manhã, talvez já lance aí um novo vídeo com um novo passe de Elite, tá? Muita gente se perguntava por que tinha dragões voando e tudo mais, bem, eu acredito que esse vídeo vai sanar suas dúvidas. Vamos acompanhar o vídeo aí que foi lançado aí com o novo passe de Elite, confere aí. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, agora uma teoria aqui da minha parte, talvez você não concorde. Mas vocês notaram que foi lançado a plataforma de lançamento, os dragões, e agora é o novo passo de list, que é Caçadores de Dragões. Será que aquela plataforma que já saiu um vídeo aí, eu vou até pôr uns tristinhos aí, de alguém usando a plataforma onde ela lança a pessoa pra cima ali e vai bem alto, será que não seria já justamente pra caçar aqueles dragões que ficam voando? Será que vem por aí? Comenta aqui embaixo o que você acha de ser. Será que você concorda comigo ou não? Qual a sua teoria da plataforma de lançamento? Comenta aqui embaixo, valeu? Bem galera, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessas novidades. Comenta aqui embaixo ou alguma coisa aí relacionada a Free Fire que você queira saber aqui, ou então simplesmente vamos puxar assunto, né? Me segue nas outras redes sociais, no meu Instagram, o link vai estar ali na descrição, ali embaixo, e no meu Facebook, beleza? Então fiquem todos com Deus, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri